Olá, Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Certo, então gente, ontem eu postei os Beatles e os meus assinantes, muitos deles, me deram, fizeram um pedido para que tocasse mais Beatles, principalmente hoje. Então eu vou atender esse pessoal com muito carinho e agradecer. Falou gente, para vocês mais Beatles. Música Amém. 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 Amém.